É aqui a casa daquela rapariga, eu tenho certeza que aquele descarado tá lá dentro. Eu sabia, a minha coerção não falha. Então é aqui o futebol dele de todas as quintas. Pois é, como eu tava te falando, depois você faz um pix pra mim de 300 reais pra mim pagar ali uma bolsa. Eu já tenho que ir, já, ó. Mas já, Iago. Já a mulher tá desconfiada, já ir, com tudo caro. Então é aqui, né, Iago, que tu foi jogar bola? Ruth, o que você tá fazendo aqui? Eu que te pergunto o que é que tu tá fazendo aqui, cabra descarado. Olha, eu não quero saber do problema do casamento de vocês, mas é que é minha casa, propriedade particular, e eu não dei permissão pra você invadir. Cala a boca, sua queiga, o papá quer comigo ir com ele, ou tu quer que eu te dê uma lição pra te parar de sair com o homem casado? Como é que é? Ninguém canta de galo dentro da minha casa não, piranha. Calma, calma, eu não posso te explicar tudo, gente. Cala a boca, Iago. Bora, para a casa, você vai para a porta da minha casa agora. Bora. Que coisa. Traz aqui. Bora. Bora, bora. Para fora da minha casa, tu tá pensando que eu quero, f***, né? E a tua sorte é que tu tá grávida, porque senão ia te dar uma lição. Bora. Fandade. Sofia, não faz isso, ela tá grávida. Nossa, Iago, nossa, eu nem percebi o bucho dela aqui, essa melancia aqui é natural, né? Quer saber? Bate embora o costume todo da tua mulher. Pode sair da minha casa mesmo, seu filho de rapariga. Tu faz tempo que disse que ia me assumir e nunca me assumiu. Só fica vendo palhaçada com a minha cara. Ó, b****. Valdo, que tudo c****. E outra, tu me deixa em casa sozinha, grávida. Que cabertu, que cabertu. Que cabertu. Filho de rapariga. A minha chuteira. Toma essa porcaria de dar uma chuteira, tá? É, tá. Toma. E fica flujo na minha casa. E vai levar essa chuteira que do São Julé. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto